TUC CHIPS Resolução Full HD Plus 1080 x 2340 pixels, uma densidade de 395 pixels por polegada. Hardware No Infinix Note 8 a gente tem um processador da MediaTek, o Helio G80 Octa-Core, com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e atingindo até 203 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já no Redmi Note 9 a gente tem um processador da MediaTek, o Helio G85 Octa-Core, com 3 ou 4 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno e atingindo até 205 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Câmera No Infinix Note 8 a gente tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels e uma lente quaternária de 2 megapixels. Já no Redmi Note 9 a gente tem uma câmera principal de 48 megapixels, uma lente grande-angular de 8 megapixels, uma lente para o modo retrato de 2 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels. A câmera frontal do Infinix Note 8 é de 16 megapixels e a do Redmi Note 9 é de 13 megapixels. Outros e bateria A bateria do Infinix Note 8 é de 5200 mAh e a do Redmi Note 9 é de 5020 mAh. Ambos contam com entrada USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, os dois tem Bluetooth 5.0 e o Redmi Note 9 tem NFC e o Infinix Note 8 não tem NFC. Então esse foi o comparativo, espero que tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!